A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave fix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Paul em show. Soluções para os problemas da vida. Esta série de mensagens foi pregada no ano de 1980. A palestra de hoje tem como tema como encontrar a verdadeira felicidade. Todos nós desejamos ser felizes. Muitos acham a felicidade algo que vem pela abundância de coisas materiais. Pensam que alcançarão felicidade com riqueza e conforto. Recentemente faleceram dois dos mais ricos norte-americanos. Ao morrer, o bilionário Harvard Ungers deixou uma fortuna de 2 bilhões de dólares. Contudo, passou os últimos 10 anos de vida como um recluso. Morto, não deixou esposa nem filhos que chorassem por ele. Apesar de toda a sua riqueza, sua vida e morte produziram grande solidão. O segundo homem foi o bilionário John Paul Gentil. Ele acumulou de 2 a 4 bilhões de dólares no negócio de petróleo. Mas a sua vida privada também foi infeliz. Casou-se e divorciou-se cinco vezes. Seu filho mais novo morreu de pneumonia em 1953. E em 1973, o filho mais velho morreu alcoólatra. Se o acúmulo de bens materiais trouxesse felicidade, estes dois bilionários teriam tido a vida mais feliz do mundo. Mas a felicidade encontra-se em um fundamento mais sólido e duradouro do que o mero ganho material. Precisamos de soluções para as dificuldades profundas e interiores. Sem elas, nossa vida será vazia de significação permanente. Será insatisfatória e cheia de infelicidade inquietante. O fundamento adequado para a verdadeira felicidade constitui-se de, primeiramente, três componentes. Felicidade é a combinação destes. Primeiro, propósito. O tipo certo de propósito em sua vida é um componente importante para o fundamento firme da felicidade estável. Vida sem direção é vida sem destino. Onde não há verdadeiro propósito, não pode existir felicidade verdadeira. Segundo, propósito com permanência. Até mesmo no nível físico e material, devem existir objetivos claros que tragam êxito certo. O desejo de realização, entretanto, tem um fim último, a morte. Ter um propósito temporal na vida, portanto, jamais trará o sentimento permanente de satisfação e de felicidade. Por esse motivo, a vida, com frequência, é considerada uma miragem, um engano repleto de desilusão. Muitos são como Colombo, que fixou para si mesmo um destino vago e nunca soube para onde ia. Encontrou, afinal, as Índias Ocidentais, mas nunca percebeu onde estava. Partiu para casa sem saber que direção tomar. Colombo teve sorte, pois recebeu crédito pelo descobrimento da América. A maioria, contudo, não é tão feliz assim. Em vez de descobrimento, o seu destino é uma ausência de significado, um sentimento inquietante de fracasso. Já viajei ao redor do mundo mais de dez vezes e observei as pessoas em cada país porque passei. Se o cúmulo de bens materiais trouxesse felicidade, então, os que vivem nas nações desenvolvidas da Europa e nos Estados Unidos, deviam ser os mais felizes. Contudo, na maioria dos casos, o reverso é verdadeiro. Os que colocam a direção de suas vidas no materialismo, que tem como centro as metas temporais, parecem ser os mais infelizes de todos. O propósito de uma vida deve, em última análise, fundamentar-se na confiança em algo além desta vida, no eterno. Sem isto, até mesmo o propósito mais bem planejado e digno tem falta de permanência. Santo Agostinho, certa vez, escreveu Tu nos formaste para ti mesmo, e nossos corações estão inquietos até que encontrem descanso em ti. Compreendido nas palavras de Agostinho, encontra-se o propósito universal do homem. Ter Deus no coração e deixar que o eterno, com amor, guie seus passos. Jesus Cristo, Deus feito carne, desceu dos céus e viveu entre os homens. Ele morreu na cruz para salvar você do vazio que incomoda e da falta de propósito que o inquieta. Levantou-se do túmulo e voltou aos céus, a fim de dar-lhes um propósito fundamentado no eterno. Veja, nós vimos o primeiro, o segundo e o terceiro propósito, é o propósito com identidade. Cristo compreendeu seu propósito na terra ao proclamar Sua declaração ousada e simples mostra que é por meio da fé em Cristo que, uma vez mais, podemos nos reconciliar com o Deus eterno. A fim de levar uma vida de felicidade nesta terra, você precisa ter Jesus Cristo como sua meta definida e propósito para seu viver. Por meio de Cristo, sabemos de onde viemos, para onde vamos e porque vivemos aqui nesta terra. Mas Cristo dá-nos muito mais que resposta que nos ajudam a estabelecer nosso propósito na vida. Com Ele também temos identidade. Se temos verdadeira fé em Cristo, somos filhos de Deus. Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 8 e o versículo 16. Quando você reúne todo este acervo, todo este pensamento em sua mente, você passa a ter um propósito com poder. Todo propósito sem a capacidade de realização é inútil. No momento em que você se torna filho de Deus, está ao seu dispor um reservatório de poder ilimitado. Tudo o que você precisa fazer é aprender a usar esse depósito de poder. Como certo homem escreveu, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículos 31. A vida cristã não está isenta de problemas, mas tem recursos ilimitados a seu dispor. Para construir felicidade, você precisa não apenas de propósito, mas também de paz mental. Quantas pessoas dariam tudo o que tem na vida para ter paz? Mas nossa vida é tão cheia de limitações. Vivemos dentro dos limites dos sentidos, do tempo, do espaço e de futuros imprevisíveis. Estas fronteiras muitas vezes nos dão um sentimento inquietante de insatisfação, um desconforto permanente que chega quase para a conscientização de que a vida não vale a pena. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, a não ser dentro dos limites de nossa audição e visão. Não sabemos o que está acontecendo em dado momento. Ouve-se uma batida na porta à noite. Ao olhar pela janela, você percebe um estranho de 1,80m de altura, nervoso e temível. Imediatamente você sente certa inquietação. Incapaz de ler a mente do estranho, você não sabe o que está acontecendo e você precisa confiar em suas intuições. Qual é a intenção daquela pessoa? Suas limitações operam contra você e seu destino imediato é uma forma de desespero diluído. Sua mente está perturbada, distante da paz tão necessária para a felicidade. A doença da inquietação, que não se limita a poções de nossa vida sobre as quais temos controle, mutila nossa paz interior. E muitas vezes aquele estranho que estava batendo a porta era apenas um amigo que estava vindo para nos encontrar. Veja, muitas pessoas estão perdendo as bênçãos de Deus por causa da escravidão da culpa. Todos nós já tomamos decisões erradas, todos nós pecamos. Alguns pecados são claros e óbvios, facilmente vistos por todo aquele que quiser ver. Outros são mantidos em segredos, servindo de arsenal para chantagistas, feridas inflamadas que nem mesmo atos de caridade podem aliviar. Assim, conscientes de nossas decisões erradas, de nossas faltas, de nossos pecados, sofremos culpa que nos ata, que nos deixa exauridos, tirando nossa força mental, física e espiritual. A escravidão da culpa é como raposinhas que destroem as vinhas da felicidade. A menos que nos libertemos, jamais poderemos ser verdadeiramente felizes. Jamais poderemos ter paz genuínas. E isto nos leva para a escuridão da falta de significado. A doença da inquietação também aumenta quando somos incapazes de compreender ou experimentar significado em nossas vidas. Se perdemos os amigos, se somos despedidos do emprego, se envelhecemos, nos tornamos nervosos e inquietos. Tememos estar perdendo o significado da vida. O dilema dos idosos é um bom exemplo disso. Todos os anos, milhares de pessoas idosas sentem-se relegadas pela sociedade. Tudo e todos parecem ter seguido em frente, deixando esses idosos para trás. Solitários acham a vida vazia. Muitos se suicidam. Morte sem sentido das pessoas que perderam o senso de significação. Você e eu temos necessidade contínua de reconhecimento. Desejamos amar e ser amados. Em face do temor da morte, queremos imprimir significação em nossas vidas. Alguns alcançam certa medida de significação. Entretanto, uma vez que a pessoa atinge a significação, segue-se o temor constante de uma possível perda. Significado incrustado no tempo que passa. Esse momento começa a gerar tensão. Germe que de novo infecciona a pessoa como uma molesta que está inquietando a pessoa. Se a pessoa está buscando a significação, o reconhecimento, ele está inquieto. Quando alcança, ele fica inquieto, com medo de perder. O que fazer para derrotar esses inimigos? Até que nos livremos da inquietação causada por nossas limitações. Até que estejamos livres da escravidão da culpa. E até que andemos livres da obscuridade e da falta de significado. Não poderemos ter paz mental. Não poderemos ter paz em nossos corações. Livrar-nos desses inimigos da paz é uma tarefa difícil que está além do esforço humano. A única resposta é confiar em Deus. É confiar em Jesus Cristo. Cristo é toda compreensão e todo poder. Mediante a fé em Cristo, podemos receber o poder a fim de ganhar a batalha contra os inimigos da paz mental. Cristo disse Com a morte na cruz, Cristo fez provisões amplas para a paz de que tão desesperadamente necessitamos para a felicidade. Pode ser que você, às vezes, duvide de que Cristo possa fazer algo nessa situação. Há uma passagem bíblica que dá segurança aos que têm fé. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 37 ao 39. Por meio de sua morte e ressurreição, Cristo providenciou recursos para combater os inimigos da paz. Às limitações naturais, Cristo responde, Tudo é possível ao que crer. Marcos capítulo 9, versículo 23. Para a escuridão da falta de significado, podemos proclamar o resplendor de Cristo. Ele é a essência e propósito da paz verdadeira, que dão significado completo e permanente para nossas vidas. Lembre-se que em Cristo você encontra amor e compaixão. O amor de Cristo provê base para a paz mental e duradoura. Se desejamos estabelecer um fundamento adequado para a felicidade, também devemos deixar que amor e compaixão fluam em nossas próprias vidas. Nossa sociedade industrializada e sem amor, sem um toque de compaixão sincera, tem causado muitos problemas. A unidade familiar já não recebe tanto apreço. As pessoas já não têm raízes. Vão de cidade em cidade, deixando para trás relacionamentos estáveis. A desintegração do equilíbrio tem como resultado a perda de restrição. O homem e a mulher modernos flutuam e logo serão presas de atrações ilusórias e vazias. As pessoas já não são tratadas como indivíduos. São elogiadas por sua habilidade e valor monetário. Apanhadas na roda viva da vida diária, elas sofrem a perda de identidade. Algumas tornam-se antissociais, rebelando-se contra a sociedade, procurando identidade no crime e na perversão. O câncer da insatisfação continua a espalhar-se, expressando-se em atos frequentes de violência. Já não vivemos em relacionamentos tipo eu e tu, mas eu e isso. Esta confusão de valores tem impedido que as pessoas compreendam a importância que o amor e a compaixão tem em relação à felicidade. Há uma história que desejo contar para vocês a respeito do velho sábio, que vividamente exemplifica este ponto. Era uma vez um sábio que vivia em um pequeno vilarejo. Todas as pessoas locais tinham grande respeito por esse homem. Sempre que tinham algum problema, iam pedir conselhos. No decurso de suas palestras, o velho sábio prometeu para as pessoas do vilarejo que lhes mostraria o caminho para a felicidade. Então, lhes pediu que lhes mandassem um representante, alguém que eles achassem ser a pessoa mais feliz da aldeia. O povo se reuniu para debater o assunto e a conclusão foi que a pessoa mais bonita certamente seria a mais feliz. Escolheram por unanimidade uma jovem linda e mandaram-na como representante. Ao ver a linda mulher, o sábio voltou às costas. Não proferiu palavra. Seu silêncio foi uma negação clara. O povo se reuniu outra vez. Desta vez, concluíram que a pessoa mais rica devia ser a mais feliz. Escolheram o homem mais rico e enviaram ele ao sábio. Ao ver a segunda escolha, o sábio ficou totalmente desanimado. Começou a andar em direção a um campo e várias pessoas começaram a segui-lo. De súbito, ele parou. Ao lado da estrada, o menino chorava segurando nas mãos um pardal que morria. Por que choras? Perguntou o sábio. Entre soluços e lágrimas, o garoto respondeu. Eu estava andando por este campo. Enquanto andava, vi este pardal. Estava tão mal. Fiz tudo o que podia fazer a fim de trazer-lhes a vida. Mas ele ainda está morrendo. Um sorriso de compreensão estampou-se no rosto do velho. Voltando-se para os que o seguiam, o sábio explicou. Eis o caminho para a felicidade, compaixão e amor aos outros. Saiba, você que está ouvindo essa mensagem, que a água pode ser transformada em vinho. Nem riqueza, nem beleza resultam em felicidade, mas amor e compaixão são componentes vitais para o florescer de uma vida feliz. Se você não puder viver em harmonia com o próximo, é impossível que o amor e a compaixão fluam livremente de você. A habilidade de encontrar-se com outros e se dar bem com eles pode ser traçada por meio de um processo de desenvolvimento. No início da vida, interagimos com os pais e mestres. Mais tarde, geralmente, casamos, formando laços íntimos com nosso conje. A menos que aprendamos a viver em harmonia nestes relacionamentos importantes, jamais poderemos experimentar felicidade sólida e permanente em nossa vida. Depois de 30 anos de pesquisa, a Faculdade de Medicina da Universidade John Hopkins publicou uma descoberta interessante. Descobriram que a falta de uma vida emocional adequada causa dores de cabeça, úlceras, doenças cardíacas e até mesmo câncer. Revelou-se ainda que mais pessoas e pacientes que sofriam de câncer geralmente eram introspectivos e solitários e não tinham tido relacionamentos sadios com os pais e irmãos na infância. Os que não haviam aprendido a partilhar amor e compaixão tinham tendência para doença e pouca saúde. Foi para remediar esta falta que Cristo realizou seu primeiro milagre. Em Canã, ele assistia a um casamento, um relacionamento de maior potencial para satisfação emocional ou desastre assolador. Durante a cerimônia de maior e glorioso momento de alegria, faltou vinho na festa. Chamaram Jesus Cristo durante aquela cerimônia e Jesus Cristo, naquela necessidade, transformou água em vinho. Com este milagre, Cristo nos mostra que tem poder para transformar nossa vida de água insípida em vinho saboroso e proveitoso. Com este milagre, Cristo nos assegura que pode transformar o vazio de nossa vida em amor e compaixão, satisfazendo as necessidades ao nosso redor. Cristo o ama a despeito de sua educação formal, sua riqueza, seu status social, sua idade, seu sexo ou sua nacionalidade. Entregue-lhe sua vida. Deixe que ele o inunde com seu amor. O amor de Cristo pode trazer interesa para sua personalidade e cura para seu corpo, alma e espírito. Peça que Cristo venha e mude sua vida. Peça que ele lhes dê mais paciência e compreensão para a sua família, amigos e vizinhos. Para que isto aconteça, depende também de você. Peça-lhe que o ajude a perdoar e cure seus relacionamentos que precisam ser transformados. E no instante em que você receber o amor de Cristo, comece a dar o amor de Deus também a outros. Você ficará surpreso com a alegria que isto vai lhe trazer. Afim de encontrar a verdadeira felicidade, estabeleça um propósito com permanência, identidade e poder. Por meio da fé em Cristo, você pode ser liberto da escravidão da culpa, da escuridão da falta de significado, e liberto para a paz mental necessária para a felicidade genuína. Quando o componente final de amor e compaixão for derramado em sua vida e atitudes, você se encontrará enriquecido com uma das maiores bênçãos de Deus, a felicidade verdadeira e duradoura. Na próxima palestra, nós vamos falar como alcançar a verdadeira prosperidade para a sua vida. Que Deus abençoe você, em um nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pessoal, você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar comigo até agora. Que Deus abençoe vocês ricamente, quem está falando aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Quero agradecer de todo o coração você que tem abençoado esse canal. Abençoando esse canal, você está abençoando a Igreja Boas Novas e a obra missionária na cidade de Guarabira. Que Deus abençoe você poderosamente. Se você gostou desse vídeo, se tocou no seu coração, se inscreva no canal, dê o seu like, ativa o sininho para receber mais notificação e compartilhe com outras pessoas. Ore por nós. Nós estamos orando por todas as pessoas que nos acompanham, aonde quer que você esteja, aonde quer que você se encontra. Muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada. Deus abençoa. Muita paz, muita luz, Obrigado.